Obrigado, muito obrigada, mãe. Me ajuda muito, tio. Oi, tio. Tudo bem? Tudo bem. Eu estou aqui desde de manhã vendendo essas balinhas de goma aqui no nosso foco, lá na praia. Aqui eu subo toda hora e desço. Mas eu não estou conseguindo vender nenhuma. Só vendi quatro até agora. Será que você poderia me ajudar? Te ajudo sim, irmãozinho. Desde que hora que você está aí? Desde de manhã, aqui no nosso foco. Está calor. Caramba. Eu lembro que eu estou lá, menina, que me deu um foco lá na praia. Poxa. Porque o sol está muito quente, né? E você comeu alguma coisa hoje? Ainda não. Caramba, pô. E você está com fome? Eu estou. Eu vi você trabalhando, viu? Achei muito bonito a sua atitude. Nunca desanime, viu? Continue na sua luta, que eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Vai dar tudo certo na sua vida. Deus está vendo tudo isso que você está fazendo. Aí você vende, qual que é o motivo? Motivo? Eu vou tentar comprar coisa lá pra casa, comprar coisa pra mim. E sua família passa bastante necessidade? É? Uhum. Poxa, imagino que não deve ser fácil, viu, irmãozinho? Mas, quantos anos você tem? Eu tenho 11. 11 anos? E você trabalha desde que idade? Desde 9, 8 anos. Caramba, bastante tempo, né? Poxa, mas muito bonito, viu, cara? A sua atitude. E nunca desista, porque você não está tirando nada de ninguém. Você está fazendo a sua correria, pensando na sua família, pensando no seu bem-estar. E com certeza, cara, Deus vai te abençoar, vai dar tudo certo na sua vida. Você confia em Deus? Confio. É. Qual que é o seu sonho? Meu sonho? Queria ter um videogame. Você nunca teve? Nunca. Poxa, eu tenho certeza, cara, que Deus vai te abençoar, viu? E a gente vai conseguir, cara, um videogame pra você. Você mora aqui mesmo, no Guarujá? Moro. Você sabe o seu endereço, hein? Sim. Aí eu posso pegar o seu endereço, né? De Deus preparar as pessoas também que estão assistindo. Se alguém sentindo o coração, de estar ajudando ele. Esse é meu WhatsApp, é só me chamar. A gente vai ficar aqui ainda mais uns três dias, ajudando as pessoas na rua. E vou ter o maior prazer, cara, de conhecer a sua casa. De te abençoar ainda mais, de levar o seu videogame. Você vai ficar feliz? Muito. E hoje, se você vender tudo, você vai embora? Como que funciona? É, eu vou pra casa do meu irmão. Aí amanhã eu pretendo vir de novo, aí depois eu venho de novo. Aí eu vou e assino, tudo feriado e fim de semana eu venho. Caramba. E você não aproveita a praia também, não? Às vezes, quando eu termino rápido, eu vou ficar um pouco. Que bom, carinha. Nunca deixe, viu, de brincar. De ser uma criança, entendeu? De se divertir. E o tio vai dar uma ajuda pra você hoje também, mas eu quero que você vá descansar. Pode ser? Uhum. Quantos que tem de balinha aí? Quatro, vinte e quatro. Vinte e cinco? É um real cada? É. Fica vinte e cinco reais, então? Então o tio vai deixar pra você, ó, quatro vezes mais. Obrigado muito, amor. Me ajuda muito, tio. Obrigado. É de coração, irmãozinho. Dá pra ver que você é um menino guerreiro, viu? E pode ter certeza, cara, que não é por acaso, viu, que o tio encontrou você. Eu tenho certeza que é Deus que uniu a gente pra se encontrar. Porque ele tem o melhor pra você, viu? Então confia em Deus. Eu sei que às vezes as coisas parecem difíceis, parece que não vai acontecer nada, que nada vai mudar na sua vida. Mas você confiando em Deus, cara, e fazendo o que você tá fazendo, correndo atrás, ajudando na sua família, pensando no seu melhor, com certeza, Deus também vai te ajudar, cara. E vai dar tudo certo na sua vida. Amém. Ficou feliz? Muito. Que bom. Então eu quero que você vá descansar hoje, hein? Você promete? Prometo. E deixa eu te perguntar, se você pudesse falar alguma coisa pro mundo, o que você falaria? Nunca desista do seu sonho. Que legal. Do meu nunca desistia, tu não correria pra conseguir ele. Que legal, viu? Com certeza, cara, vai dar tudo certo na sua vida. Eu tenho certeza que sua família também tem muito orgulho de você, viu? Você é um menino de ouro, hein? E se Deus quiser, a gente vai conseguir esse videogame pra você. Tá bom? Deus te abençoe. Guarda certinho esse dinheiro no bolso, tá bom? Na carteira. Quero que você vá descansar hoje, hein? Tá bom. Tá bom? Fica com Deus, hein? Fica com ele e você. Amém. Tamo junto. E é isso aí, família. Espero que vocês tenham gostado dessa linda atitude. Tem muitas pessoas trabalhando, muitas crianças aqui no Guarujá. Eu acho que em todo mundo, né? Batalhando, correndo atrás do seu sonho. E eu valorizo muito isso. Eu tenho certeza que você que tá assistindo também valoriza. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse é meu WhatsApp. É só me chamar. A gente consegue voltar a ajudar ainda mais esse menino. Ajudar também outras pessoas que a gente tá ajudando todos os dias. Eu e minha esposa. Conto com vocês. Compartilha esse vídeo. Deixa seu like em comentário. Me segue também em todas as redes sociais. Dinho da Hornet. Tem também minha esposa, Carol da 160. Segue a gente e nos ajuda a continuar. Beleza? Fiquem todo mundo com Deus. E um grande abraço. Tchau, tchau.